Próximo candidato, por favor, pode entrar. O presidente já está aguardando. Boa tarde. Boa tarde. Você deve ser o Márcio. Isso, isso. Por favor, vai entrando. Obrigado. Desculpa o atraso. É que eu peguei um trânsito ali na Avenida Brasil e tive um problema pra estacionar também. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. É, eu é que agradeço. Você já conhece o trabalho da nossa empresa? Eu já ouvi falar. Nós somos a maior agência de mendigos do Brasil. Como você pode ver aqui no nosso painel, ex-mendigos ilustres já foram agenciados pela gente. Ah, é mesmo? Sim. Como você pode ver aqui na minha esquerda, o Sr. Jorge. Ah, legal. E aqui do outro lado, a maravilhosa Maria Bethânia. A Maria Bethânia é mendiga? Não, exatamente. Ela tem um registro vardo. Então, na hora que ela quiser começar a pedir esmola, ela pode. Ah, é. Bem que ela tem o visual, né? Licença, por favor. Eu preciso ir ao toalete. Ah, claro. Eu quase não tive tempo de chegar aqui e já comecei a trabalhar uma reunião atrás da outra. Vou não ter que correr pra ver minha filha. Eu tô com um regime de macrobiótica que tá mexendo muito por dentro as minhas coisas, sabe? Mas me diz uma coisa. Quando é que você resolveu virar mendigo? Ah, eu tinha um emprego convencional e um dia eu fui demitido porque eu falei uma coisa... Você fala alguma outra língua? Eu falo inglês. Não, não diz isso que eu tô falando. Você fala alguma língua de rua? Língua de mendigo? Língua de mendigo... Algo mais ou menos assim? Não, não. Não sei, não. E que uma coisa? Você tá com fome? Não, não. Obrigado. Marta! Chamou? E eu chamei a Marta! Não a Márcia! Eu agradeço, mas eu não mereço. Por favor, tá? Obrigado. Eu gostei muito de ter te conhecido. Eu acho que, pra ser sincero, você poderia facilmente trabalhar com a gente. Ai, que bom. Você tem um comprovante de residência? Mas peraí, eu não tenho uma residência fixa. Tá brincando, né, meu amigo? Sem residência fixa, você não vai poder trabalhar aqui. Vai embora do meu escritório, por favor. Tudo que eu tô te pedindo, vai embora. Não, não, não. Mas peraí. Eu sei sentar no chão, eu sei estender a mão pra pedir, eu sei mijar nas calças. Vai embora! Ei, por favor. Você teria um real? Toma. Não vai gastar em gachaça, hein? Não, vou comprar um carro com isso engraçadinho. Ai, Deus me pague. Cada figura que aparece aqui. Não vai gastar em gachaça, hein? Não vai gastar em gachaça, hein? Por favor. É esse o do mundo aí, ok? Por favor.